Eita, porra! Uhul! Vai! Fuga, eu te falei de não querer alteração Vem da liberdade abraçar a federação Se isso uma ladeira toma a luz da retenção Passo lá no vale das pedrinhas pra lhe ver Uhul! Pra lhe ver Fuga, eu te falei que era barri sem a maçã Pim, pede, 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 tem tempero, tudo vai Olhe o salagado, está com a boa, tá voando Vai, do Santo Antônio, pede, passe, a gente vai A gente vai Vamos bagunçar esse pida Fuga, eu te falei que era barri, era viola Joga, joga, vai! Oba, oba, ê, aí, aí, aí Oba, oba, ê, aí, aí, aí Oba, oba, ei, raia Ah, nunca te falei